Atenção ouvintes da Palavra do Dia, você que me escuta todos os dias conhece a minha voz e conhece o meu trabalho. Estão se passando por mim, ou pelo menos tentando se passar por mim, nos comentários do YouTube, pedindo para você que me acompanha fazer doações para um orfanato da África. Não caia nesse golpe, não sou eu. Pelo contrário, você sabe muito bem que nós não fazemos campanhas em comentários, não pedimos doações em comentários. Então, o que você pode fazer para me ajudar? Clique nessa conta que respondeu o seu comentário, te prometendo mundos e fundos e te pedindo uma doação. Entre lá, denuncie essa conta do YouTube. Observe que a minha conta do YouTube, ela é verificada, tem um Vzinho. Então, se a conta que está falando com você não for verificada, desconfie, denuncie, não faça nenhuma doação, se a conta que você for fazer não tiver o nome do ministério, a palavra do dia. Eu conto com você e com a sua compreensão. Me ajude a denunciar essas pessoas que se passam, não só por mim, mas outros líderes também estão sofrendo com isso. Que o Senhor nos ajude e que você me ajude a denunciar essas contas. Não responda a estes comentários, pois não somos nós.